Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à live com a professora Erleine Roberta e hoje vamos falar sobre o que? Foco e ansiedade. Opa, então vamos chamar o povo aqui, deixa eu colocar aqui logo o nosso tema para que a gente possa já chamar a turma Foco e Ansiedade. Foco e Ansiedade. Vamos chamando o povo Foco e Ansiedade. Vamos aprender aqui com a professora. Deixa eu fixar aqui, fixar o comentário. Pronto, vamos lá chamando o povo. Cadê a turma aqui? Deixa eu chamar aqui o povo para poder assistir a live. Vamos embora assistir aqui a live com a professora para que você possa receber o melhor conteúdo da internet. E principalmente receber o direcionamento para a sua vida nesse momento. Então vamos lá, vamos chamando o povo, né? Vamos chamando o povo aqui para que a gente possa... Olha aí, Bruna já entrou. Ai não, foi Bruno. Bruno já entrou. Seja bem-vindo, Bruno. Vamos chamando o povo, apertando o coraçãozinho aí, apertando o coraçãozinho para que as pessoas já cheguem e a gente vai falar sobre foco. Você que quer estudar, você que está fazendo uma graduação, você que está querendo algo para a sua vida, algo transformador. Então você precisa ter foco e vai ter que ter essa ansiedade da sua vida. Então hoje eu quero trazer para você um direcionamento para que você possa aplicar na sua vida, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida com Deus, na sua vida secular. Olá, onde você estiver, você vai aplicar na sua vida e você vai ter sucesso, você vai ter continuidade, você vai ter persistência. Boa noite, Ítalo, Wedlade, Impacto Trader. Sejam bem-vindos. Vamos apertando aí o coraçãozinho para que as pessoas já entendam aqui o robozinho que tem no Instagram. E vocês vão receber o melhor conteúdo, então algo para ser aplicado, para que você saia do lugar, para que você chegue ao lugar desejado. E aí vai precisar que você tenha insistência, persistência e acima de tudo foco, para que você possa abandonar a ansiedade. Para isso, vamos chamando o povo aí para poder assistir, né? Está tudo bem aqui, está tudo ótimo, graças a Deus. E vai ficar ainda melhor, vamos simbora, pega a caneta aí, pega a caneta e também pegue, não é, um papel para que você já comece aí a anotar. Exatamente, aperta o coraçãozinho aí para que as pessoas já saibam que estamos aqui ao vivo, porque eu tenho dicas importantes para você manter o foco, para você ficar o quê? Para ficar direcionado, você atingir o objetivo. Muitas das vezes, né, a gente acha que tem um foco, mas não temos foco. Então eu quero saber se você tem foco. Foco é o objetivo. Então qual o objetivo que você quer hoje para a sua vida? É o emagrecimento que você quer? Quer ter qualidade de vida? Quer ter saúde? Quer passar no concurso? Quer passar na prova da UAB? Quer terminar a sua graduação com TCC, nota 10? Você quer ter, não é, foco na sua vida profissional, na sua vida sentimental? Onde é que você quer ter foco? Então hoje eu vou explicar você a ter foco. Primeiro, anota aí, vamos anotar, não vamos perder tempo, né? Não vamos perder tempo, porque tempo aqui vocês estão assistindo a live e vão receber o melhor conteúdo. Então vamos embora. Então foco é dizer não às distrações. Mas antes de tudo eu quero saber o que é que você quer fazer. Qual é o seu objetivo? Vamos ter clareza do seu objetivo. Na sua vida, o que é que você quer? Você quer chegar aonde? Então primeiro você tem que ter a visão. Você tem que ter uma visão. Pra que você tenha o que? Tenha um caminho pra chegar nessa visão. Então você está no ponto A, você está hoje aqui, você quer chegar a um objetivo. Então primeiro você vai ter que ter o que? Clareza, né? Você vai ter que ter clareza do seu objetivo. Então primeiro, eu tenho que ter foco. Pra que você tenha foco, você tem que ter clareza. Você tem que saber onde você está e aonde você quer chegar. Lembre-se de um GPS ou de um Waze, né? Você coloca a posição onde você se encontra e o local que você vai chegar. E ali você vai ter o que? Ali você vai ter a sua distância. Onde você está e aonde você quer chegar. Então pra que isso aconteça, você vai ter que ter clareza. Acima de tudo, tenha clareza. O que é que você quer pra sua vida? Qual o objetivo que você quer atingir? Aonde é que você quer chegar? Qual a rota que você quer trilhar? A partir do momento que eu começo a trilhar uma rota, eu vou ter o que? Um objetivo. Eu vou ter um direcionamento. E pra que eu chegue naquele direcionamento, eu vou ter que ter o que? Resistência. Resistência, professora? Você vai ter que ter resistência. Você tem que ser resiliente. Você tem que ser persistente. E acima de tudo, dizer não às distrações. Distrações. Muitas distrações. Olha aí, Farailde. Seja bem-vinda. O tema hoje é foco e ansiedade. Foco e ansiedade. Vamos embora aí chamando. Ó, Géssio aí também. Seja bem-vindo. Vamos embora. Receber aqui o melhor conteúdo. Vamos apertando aí. Chegou chegando, Fara. Então, foco. Foco é dizer não às distrações. Quais são as distrações que estão impedindo com que você avance na sua vida? Né? É seu tema, né, Fara? Então, venha cá. Vamos embora aqui. Olha só. Foco. O que é foco? Primeiro, você vai ter que ter clareza. Onde você quer chegar. Olha aí, de Minas Gerais, seja bem-vindo. Você vai ter que ter clareza. Onde você está hoje? E aonde você quer chegar? O que você está fazendo hoje? Vai fazer com que você chegue lá? A pergunta que não quer calar. Hein? Eu pergunto a você. O que você está fazendo hoje vai fazer com que você chegue no seu objetivo? Eu não sei qual o seu objetivo, mas você sabe. É passar no concurso? É passar na prova da LAB? É terminar uma graduação? É fazer um regime? É ter qualidade de vida? É em relação à sua família? É em relação ao seu relacionamento? Em relação aos seus filhos? Qual o objetivo que você quer hoje para a sua vida? É na vida sentimental? É na vida profissional? Na sua vida estudantil? Na sua universidade? Onde é que você quer chegar? Antes de tudo, você tem que saber onde você está. E aí, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer uma meta. Onde é que você vai chegar? Você vai ter que ter uma visão onde você quer chegar. Quando eu tenho visão, as coisas ficam mais claras. Então, a clareza, eu estou hoje aqui e quero chegar ali. Para que eu possa chegar lá? O que é que eu tenho que renunciar? Quais são as distrações? Muitas das vezes, você faz uma viagem, que essa viagem é para durar uma hora e meia. E essa viagem dura cerca de três horas. Por quê? Porque você se distraiu. Você parou no meio do caminho. Você ficou se distraindo, tirando fotos. Não é que isso seja errado, mas você tem uma meta a chegar. Então, a partir do momento que eu tenho uma meta a chegar, você tem um objetivo, você tem que ter foco naquilo ali. Você tem que dizer não às distrações. Quando eu digo não às distrações, eu chego no meu destino. Mas para que isso aconteça, você tem que ser resiliente. Você tem que ter persistência. Você tem que ter resistência. E, acima de tudo, saber dizer não. Quando você sabe dizer não, as coisas começam a fluir. Agora, se você não diz não, as coisas não vão fluir. Você vai chegar atrasado no seu destino. Você vai chegar cansado. E, quiçá, talvez até nem chegue no seu destino. Por quê? Porque você se cansou. O cansaço trouxe uma preocupação. Da preocupação trouxe uma ansiedade. Da ansiedade gerou um desgaste. E chegou a dúvida. E você ficou questionando. Será que eu vou conseguir? Olha, gente. 87% das coisas que a gente se preocupa, elas não acontecem. Então, qual é o seu objetivo hoje aqui? O que é que você tem que fazer para que você continue tendo o quê? Foco. Para que você tenha um objetivo. Para que você caminhe em direção ao seu alvo. Entenda que foco é o direcionamento constante. É saber dizer não para que você possa ter consistência e você chegue lá. Mas você só vai chegar lá se você tiver uma meta. Uma meta clara. Quando eu tenho uma meta clara, eu não me distraio. E se você se distrair, você vai perder tempo. E tempo é tudo. O tempo não volta. E se você perder tempo, você vai perder também energia. Você vai perder aquele gás. E você vai perder também o entusiasmo. A força de vontade. Porque a força de vontade também, se você não vai renovando ela, ela vai esgotando. E isso vai fazer com que você fique cansado. E o cansaço vai te gerar o quê? Uma preocupação. E a preocupação vai te trazer o quê? A ansiedade. A ansiedade, ela vai te trazer o quê? Um dano, um dano psíquico. Um dano nas suas, na sua saúde. Ansiedade, ela é a ausência de fé. E a ansiedade, ela também não gera movimento. A ansiedade, ela vai te paralisar. Então, muitas das vezes, nós estamos paralisados na vida. Por quê? Porque nós não temos clareza de onde queremos chegar. Nós não temos clareza como é que a gente vai continuar. Nós não temos clareza de dizer não às distrações. E nós não temos clareza em relação à fé. Então, gente, a noite de hoje é direcionada para você. E você que está assistindo depois, olhe e depois reflita sobre tudo que está sendo falado aqui. Então, para que você chegue lá, você também tem que ter uma atitude. Você tem que tomar uma decisão. Quando eu tomo uma decisão, eu entro em movimento. Quando eu entro em movimento, eu gero ação. Quando eu gero ação, as coisas começam a fluir. Mas lembre-se que a direção é essencial para que você possa chegar no seu destino. Sem direção, nós não chegamos a nenhum lugar. E vamos ficar igual o povo de Israel, que era para passar 40 dias e passou 40 anos no deserto. Você quer ficar 40 dias ou passar 40 anos e não chegar ao destino correto. Então, hoje eu te convido para que você comece a gerar um novo despertamento dentro de você. Toma uma decisão de agir. Toma uma decisão de seguir. Toma uma decisão de se levantar. Toma uma decisão de perseverar. Toma essa decisão para que você possa ter os seus sonhos realizados. Eu só tenho os meus sonhos realizados quando eu começo a agir. E quando é que eu começo a agir? Quando eu tenho plena certeza, consciência e clareza de onde eu quero chegar. É no concurso o que é que você precisa para poder estudar. Você vai primeiro pegar o edital e depois você vai começar a estudar, saber quantas questões caem nesse tipo de concurso, saber quais as disciplinas. Então, o edital vai ser a bússola, o direcionamento, saber qual a banca que vai realizar. Tudo isso é essencial. E para a prova da UAB? Para a prova da UAB, neste momento, que está um pouco instável, mas vai passar, porque você tem que ferir. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, um momento melhor do que esse para se preparar não há. Não reclame, porque aquilo que a gente reclama, a gente está o quê? A gente está emanando energia negativa. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você comece a gerar fé dentro de você. Ele quer um posicionamento para que você gere energia suficiente e seja estrategista. Tudo que se vai fazer tem que ter uma estratégia. Então, existe a estratégia de estudar para a prova da UAB. A cada dia que você for fazendo questões, e nada melhor do que você acessar o nosso site, direito ao alvo, que lá as questões são enviadas diariamente e ficam 48 horas lá disponíveis para você. Então, já vai gerar o quê? Uma disciplina, porque foco, para que você tenha foco, você tem que ter um objetivo. Você tem que ter um planejamento. Você tem que saber onde quer chegar. Se é na sua aprovação, então conheça a nossa metodologia, que é o Código do Sucesso. E ali você vai ter todas as ferramentas necessárias que é para você conseguir a sua aprovação. A repetição de quê? Você vai começar a fazer questões para que você possa ser aprovado. E lá existe a minha metodologia. Voltando aqui em relação à meta do seu objetivo e do seu objetivo, você vai ter foco. Então, para que tenha foco, eu tenho que ter clareza. Para que eu tenha clareza, eu vou ter que fazer um planejamento. E você vai colocar o tempo para que você precise chegar lá. E para chegar lá, o que é que você vai precisar fazer? E para que eu quero chegar lá? Olha só, a turma chegando aí. Sejam bem-vindos. Rodrigo, Tiago, Danoem Daniel, Gabi, sejam bem-vindos. Estou aqui falando sobre foco, gente. Foco é essencial para tudo na vida. Se você não tem foco, você não vai ter o objetivo da sua vida realizado. E nada melhor do que você ter um planejamento. Ter um planejamento claro. Uma meta para a sua vida. Coloque datas. Inicie, planeje, comece a gerar uma ação, a execução, para que você tenha hábitos, para que você comece a inserir hábitos, principalmente disciplina e tomar a decisão. E além de tudo, gente, prioridade. O que eu não priorizo, gente, o que não é prioridade para você, vai ser o quê? Colocado para trás. Então, eu sou aquilo que eu priorizo. O que é que você tem priorizado na sua vida? Lembre-se que, a partir do momento que eu tenho foco, eu tenho que dizer não às distrações. Às vezes, são filmes que todo dia eu estou assistindo. Às vezes, são as redes sociais que você fica só passando e não fica assistindo uma live como essa da professora. Às vezes, é o WhatsApp que você fica. Tem várias coisas que podem colocar você em distração. Então, comece a fazer uma reflexão. Comece a pensar. Para que eu quero chegar nesse objetivo? Quando você tem um para que, as coisas começam a iluminar e você vai se fortalecer. Você não vai deixar que a vida te leve, mas você vai fazer um planejamento, você vai executar e você vai chegar. Mas aí, você tem que ter clareza, porque você tem que se movimentar para o lugar determinado que você quer na sua vida. Faça uma lista de prioridades, porque foco é ter prioridade. Quando eu tenho prioridade, eu tenho foco. Quando é que eu saio do foco? Pelas distrações. As distrações vão fazer você ficar cansado. As distrações vão fazer você ficar cansado, esgotado, sem direção, sem energia. E você não vai chegar ao seu destino conforme você já determinou, porque você se distraiu. Aí, ó. Juiz Federal 2025. Então, vamos embora. Começa pelo edital. O edital, então, já colocou um destino e a data. Juiz Federal, aí, Tiago, já colocou. Juiz Federal 2025. Se colocou para Juiz Federal 2025, você vai começar a pegar o último edital, saber qual é a região aí, Tiago. Você vai ter que saber qual a região que você vai fazer e pegar o último edital para começar a estudar. Além disso, vai verificar quais são as principais disciplinas e ali você vai fazer o checklist para cada dia você começar a estudar os pontos essenciais que são mais cobrados no concurso de Juiz Federal. Além disso, você vai começar a fazer o que? Além disso, você vai começar a fazer a leitura de jurisprudência relacionada àquele tema. Além disso, a feitura de questões. Comece a fazer provas anteriores para saber como é que está o seu conhecimento e focar naquelas disciplinas que têm maior incidência, que elas caem mais. Estudar mais por ali e escolher principalmente um cursinho direcionado para Juiz Federal. Além disso, você tem que ter o quê? Você tem que ter aquilo que está dentro de você, que arde dentro de você. O que é que arde dentro de você? Para que você vai fazer o concurso de Juiz Federal? O que te move? Qual o teu propósito inabalável para que você consiga chegar lá e você não venha se distrair no meio do caminho? O que é que se te faz seguir quando todo mundo pararia, Tiago? Coloca aí na sua observação aí do seu papel. O que é que vai fazer você seguir quando todo mundo pararia? Você quer ser Juiz Federal. Por que eu quero ser Juiz Federal? Comece a elencar. Quais são as prioridades na minha vida que eu tenho que fazer para poder passar para Juiz Federal? Ou então em outras áreas da sua vida? Então você é a prioridade. Então foco é ter prioridade. Foco é dizer não às distrações. E o que é ansiedade, professora? Ansiedade é a falta de fé. Quando eu estou ansioso, eu não trago nada de benefício para a minha vida. O que é que você tem que fazer? Você tem que se planejar. Você tem que agir. Você tem que executar. Você tem que perseguir seu objetivo. Você tem que perseguir aquilo que você mais deseja, mais almeja na sua vida. Para que você tenha um direcionamento e chegue àquele ponto essencial. Então o momento não é de descansar. O momento é de se preparar. Porque quem está se preparando, está sim na frente. Quem se antecipa, governa. Então você tem que se antecipar em alguma área da sua vida que você quer priorizar. Então quando eu estou priorizando, eu tenho foco. Quando eu tenho foco, eu tenho direção. Quando eu tenho direção, eu sei aonde quero chegar. E quando eu sei aonde quero chegar, eu faço a minha rota. E essa minha rota não vai fazer com que ninguém me deixe se distrair para poder eu chegar no meu objetivo. Só vai sair do seu objetivo se você começar a entrar em distrações. Então comece agora a fazer seu checklist para saber o que é que te tira do seu foco, do seu objetivo. Olha quais são as distrações que estão te roubando o teu tempo. Porque quando eu me distraio, eu saio do tempo. E quando eu saio do tempo, aquele tempo não volta mais. Então verifique aí na sua vida. Faça seu checklist. O que é que tem me distraído aí? Fará, perfeito. Glória a Deus. Então faça seu checklist aí a respeito daquilo que tem te distraído. Daquilo que tem tirado a sua energia. Daquilo que tem te desfocado. Quando eu tiro do foco, eu estou desfocada. Quando eu estou desfocada, né? Pronto. Bota aí, viu, Tiago? Adeus, BBB. Exatamente. Se você quer ser juiz federal, né? Isso não quer dizer, gente, né? Tudo é um planejamento. Você pode dar uma olhada. Outra coisa, né? Você não vai ficar uma hora só ali estudando. Você vai ter que ter o quê? Aquele momento que você vai se levantar. Você vai se distrair um pouquinho. Porque nossa mente, ela tem um limite de memorização. Então nada impede que você se levante, que você, né? Caminha um pouco, que você dê uma olhada aí nesse BBB. Mas dá uma olhadinha de leve, certo? Pra depois você voltar para os seus estudos e continuar com o foco. Porque nós temos, né? A teoria do Pomodoro. E aí, a nossa mente, ela precisa de um momento de descanso. Então quando você atinge aquele momento máximo, a sua mente, ela já exige que você venha se distrair um pouco. Que você se levante. Que você tome uma água. Que você inspire. Respire e expire para que você possa reoxigenar o seu cérebro e também a circulação do seu corpo. E faça alguma coisa prazerosa num tempo de 15 minutos e depois volte. Para que você tenha persistência, para que você tenha insistência. Mas faça seu planejamento. E tenha foco. Cuidado nas distrações. Porque as distrações te roubam do teu destino profético. Aquilo que Deus te prometeu está lá. Agora cumpre você a fazer a sua parte. Deus não vai descer do trono dele pra fazer no seu lugar. E a ansiedade, ela vem por quê? Porque você vai estar preocupado. Preocupação. Você vai estar no futuro. E lembrando que a preocupação não vai trazer nenhum benefício pra você em nada. E lembrando, estatísticas mostram que 87% das nossas preocupações não chegam a nenhum lugar. Ou seja, não se concretiza aquilo que a gente fica refletindo. Não passe mais uma noite em claro. Não fique se preocupando. Vá estudar. Vá fazer algo que seja necessário pra o seu avanço. Pra o seu despertamento. Pra que o seu planejamento se cumpra. Pra que o seu objetivo de vida se cumpra. Porque Deus é fiel na minha vida e na sua vida. Nunca vai faltar. Lógico que a gente não vai entrar num absurdo de dizer. Não, fique só esperando por Deus. Não. Aquilo que eu posso fazer, ele manda. Que a palavra de Deus diz. Esforça-te que te ajudarei. E a palavra de Deus diz. Não andeis ansioso por coisa alguma. Então, a ansiedade, ela vai te causar. Primeiro, doenças psicossomáticas. Ela vai tirar de quê? Você do movimento. Porque quando você se preocupa, vem o medo. E o medo vai te paralisar. E quando te paralisa, ele impede de você avançar. De você ter ação. De você continuar. De você perseverar. E a ansiedade traz o medo. Que traz principalmente o quê? O ladrão. Que é o ladrão de quê? Da nossa vida. Vai trazer o ladrão da nossa energia. Que é a preocupação. A ansiedade. Então, isso aí tira o quê? A ansiedade e a falta de fé. E vai tirar a alegria de viver. Vai te tirar o prazer de perseverar. Vai te tirar a paz que excede tudo. Que é a paz em Deus. A paz em Jesus que excede todo tipo de situação. Porque quando você tem a paz de Deus. É a paz que excede tudo. Ela transmite dentro de você. De uma forma que você continua perseverando. Então, continue. Tenha fé. Persevere. Porque Deus está comigo e com você. Não temas. Porque o Senhor é contigo. E Ele não te abandonou. E nem me abandonou. Quando eu trago essa palavra pra você. Essa palavra está vindo primeiro pra mim. É exatamente assim que é a ansiedade. Pois é. O ladrão. A ansiedade. Ela traz medo. Ela traz preocupação. Fará. E principalmente ela rouba a nossa alegria. Ela rouba o bem-estar. E ela começa a roubar também os nossos sonhos. Porque ela começa a trazer pensamentos negativos. Porque a função do inimigo é matar, roubar e destruir. Roubar a sua paz. Mentir pra você. Assaltar você. Tirar você do estado de paz. Que isso é de todo entendimento. Que é a paz do Senhor Jesus. Além de tudo. Vão trazer dúvidas. Será que eu posso? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? Que será? Você vai. Porque a palavra de Deus diz que nós somos abençoados. Vamos colocar a planta dos pés. Será abençoado. Vamos colocar a mão. Prosperará. Quase não saiu. Então você é uma benção. Então aqueles que tem Deus como pai. Nós somos abençoados. Agora se você não tem Deus como pai. Me perdoe. Você não vai ser abençoado. Porque você não tem a benção de Deus. Mas se você começar a plantar. Você vai colher. Porque Deus fez o mundo para todos. E lembrando gente. Você já viu o sol. O sol. Não raiar. O sistema é perfeito. O sistema que Deus faz é perfeito. Então todo dia tem um sol nascendo. Se não tiver sol. Vai ser sol com chuva. Vai ter a chuva. Vão ter as estrelas à noite. Vai existir a lua. Por quê? Porque Deus é perfeito. O sistema. Deus controla tudo isso. Imagina eu e você. Então Deus nunca falha. Tem a fé. Tem a perseverança. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar Deus. E você sabia que a falta de fé também é pecado? Eu até escrevi aqui. Está em Romanos 14, 23. Que a falta de fé é pecado. Falta de fé é pecado, professora. É sim. Vai lá em Romanos 14, 23. Capítulo 14, versículo 23. E você vai ver que falta de fé é pecado. Porque sem fé é impossível agradar Deus. E para aqui trazer o arremate final. Eu trago uma palavra de Deus aqui. Para que você possa ter a confiança. Porque Deus é provedor. Deus é aquele que me sustenta. Deus é aquele que te sustenta. Independente da situação que a gente se encontra em pandemia. Nós estamos aqui. Você está tendo essa palavra aqui abençoada. Direcionada para você aqui. Opa, olha aí a Aurelina. Chegou a Aurelina. Chegou no final, mas chegou na hora boa. Que é o momento da palavra de Deus. Eita menina. Seja bem-vinda, garota. Cadê os coraçõezinhos? Os coraçõezinhos. O povo tem que avisar o povo. O povo só sabe que a professora está aqui. Se avisar. Porque se não avisar, não é? Então vamos embora, gente. Então lembrando que foco é você ter um objetivo. Você ter um objetivo claro. Para que você possa chegar lá. E foco é dizer não. Não aqui. As distrações. O que é que tem que ser distraído? Foco é ter prioridade. Em que é que você precisa ter prioridade na sua vida? Foco é você agir. Foco é você ter um direcionamento. Foco é você ter um objetivo. Foco é saber por que você está fazendo isso. Foco é você ter principalmente o quê? Ter fé. Tenha fé. E siga. Porque sem fé é impossível agradar Deus. E quando eu tenho foco, eu chego lá. Quando eu tenho disciplina, eu chego lá. Então comece a fazer um checklist aí. Que precisa ser eliminado da sua vida. E coloque prioridade. O que é prioridade na minha vida? Se eu tenho prioridade, eu tenho foco. Agora, se eu não tenho prioridade, eu não tenho foco. Não deixe a vida te levar. É você que tem que planejar. Hoje à noite, comece a fazer um planejamento. Faça um checklist. Veja quais são as suas prioridades. Estabeleça uma meta clara. Que você está aqui hoje. Que dia é hoje, hein? Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. Então hoje é quinta-feira. Se hoje é quinta-feira, né? Onde é que eu quero chegar? Daqui a um mês, eu quero chegar aonde? Daqui a dois meses, eu quero chegar aonde? Daqui a três meses, eu quero chegar aonde? Daqui ao final do ano, eu quero chegar aonde? Pra que isso aconteça, o que é que eu tenho que fazer? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me sabotando? Por que eu não estou estudando? Por quê? Por quê? Tudo é um porquê na sua vida. Quando você coloca o porquê, você vai ter uma resposta. Então, por que eu quero chegar ali? Por que eu quero passar na prova da UAB? Por que eu quero passar no concurso? Por que eu quero ter um novo relacionamento? Por que eu quero emagrecer? Por que eu quero ter saúde? Por que eu quero estar bem financeiramente? Por que eu quero ter a liberdade financeira? Por que eu quero empreender? Então, faça porquê na sua vida. Olá, Aline. Seja bem-vinda à paz do Senhor. Faça o porquê. Quando eu faço o porquê, eu tenho clareza. Eu tenho um autoconhecimento. Veja o que está te sabotando. Veja o que está te distraindo. Veja o que está tirando você do foco. Veja o que está tirando você de realizar os sonhos que Deus já planejou para você. Porque a única pessoa que é capaz de paralisar você é você mesma. Ou você mesmo. Estou aqui para te dar um direcionamento. Hoje, pega essa chave que a professora está dando. Tenha foco. Tenha prioridade. Saiba dizer não. Ô, Padre! Saudades também de vocês. Obrigada, viu, gente? Aqui minhas ex-alunas entrando, os colegas de trabalho. Então, tenha foco naquilo que você quer. Aquilo que você tanto deseja. Aquilo que arde no seu coração. Então, esclareça, estabeleça e haja. Anota aí. Você precisa o quê? Esclarecer o que você quer. Estabelecer para que você chegue lá na sua meta. Além disso, você tem que tirar o medo. Você tem que tirar a ansiedade. Você tem que tirar as dúvidas. Porque sem fé é impossível agradar Deus. Não olhe para a economia. Olhe para Deus. Não olhe para o sistema. Olhe para Deus. Porque Deus sempre proveu e sempre vai prover na minha vida e na sua vida. Agora, cumpre você fazer a sua parte. Porque Deus faz a dele de forma perfeita. E a falta de fé é pecado. Cuidado, viu? Não só existe outros tipos de pecados, não, viu? O pecado é a falta de fé. E sem fé é impossível agradar Deus. E para o arremate, vamos aqui para a palavra de Deus. Que está em Lucas 12, 22. Para que você possa entender o amor de Deus para a sua vida. Então, receba aí para finalizar aqui. Olha aqui minhas ex-alunas chegando já. A professora está já finalizando. Mas receba, gente. Receba aí a parte final aqui. Que é a palavra poderosa de Deus. Que vai trazer vida. Vida em abundância. Vai despertar aquilo que está morto dentro de você. Receba o refrigério. Receba a paz. Receba a alegria. Receba o fortalecimento. Receba o direcionamento. Receba a luz de Deus sobre a sua vida. E que tudo aqui que está amarrando você. Seja agora desamarrado. Na autoridade do nome de Jesus. Não sou eu. É na palavra de Deus. Receba aí. Então, vamos lá. A palavra que eu trago para finalizar a live de hoje. Está em Lucas 12, capítulo 12, versículo 22. Que diz. E disse aos discípulos. Por isso vos digo. Não fiqueis ansiosos quanto à vida. Quanto que comereis. Nem quanto ao corpo com que vestireis. Pois a vida é mais alimento. Então, Deus está dizendo para não ter ansiedade. Com o que vai comer. Com o que vai investir. Com as preocupações da vida. Viva o presente, gente. Não fique no futuro. O futuro traz ansiedade. O futuro traz preocupação. E o passado vai trazer uma depressão. Se você ficar mais no passado. Você tem que ficar 70% no presente. Porque hoje é um presente de Deus para você. Então, o seu presente que vai determinar o seu futuro. Não é o futuro que determina o presente. Não é o que você está fazendo hoje. É que vai determinar o seu futuro. O seu futuro vai ser determinado com as ações. Com as sementes que você vai lançar no solo a partir de hoje. É hoje. Eu declaro uma nova história. Um novo momento. Um novo percurso. Um novo fólogo de vida para você. Então, continuando aqui. Diz aos discípulos. Por isso vos digo. Não fiqueis ansiosos. Então, não fique, gente. Se Deus está mandando dizer. Então, não fique ansioso. Quanto à vossa vida. Com o que comereis. Nem quanto ao corpo. Com o que vestireis. Pois a vida é mais. A vida. A minha vida. A sua vida é mais. Vale mais do que um alimento. E o corpo mais do que as roupas. Olhar os corvos. Que não semeiam nem colhem. Nem tem dispensa nem celeiro. Olha só, gente. Olha a crítica que ele faz. Olhar os corvos. Que não semeiam nem colhem. Nem tem dispensa nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Olha só. Não tem celeiro. Os corvos nem semeiam. E Deus os alimenta. Os alimentam, né? E vós valeis muito mais que as aves. Então, eu e você. A gente vale muito mais para Deus. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós temos uma herança. Nós temos um Deus poderoso. Que faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Boa noite, Fátima. Tony. Sejam bem-vindos. Vinícius. Então, gente. Dando continuidade aqui. E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora a duração da sua vida? Então, gente. Para que ficar ansioso? O que é que vai fazer a ansiedade? A preocupação só vai fazer você se balançar. E não vai sair do canto a preocupação. A ansiedade também não vai te dar uma hora a mais, uma hora a menos. Em vez de você estar ansioso, você tem que estar executando o plano que Deus já determinou para a sua vida. Um cheiro, Fátima. É uma honra ter você aqui, gatona. Então, você é que é o seu piloto. É você que é o autor da sua vida. Você é o ator principal da sua vida. Conduz a sua vida. Se ame. Hoje estou congregando com o pastor que me conhece. Pastor Vanderlei. E missionária Lila. Ah, que benção. Olha aí. Eles me conhecem mesmo. É uma benção os dois. Glória a Deus. Que maravilha, Adri. Seja bem-vinda. Manda um abraço para eles, viu? Que satisfação. Então, gente. Pega essa chave aqui. Que Deus está dizendo, né? Então, a ansiedade não vai te agregar em nada. Confia em Deus. Se a Ele continua aqui. Se não podes fazer nem as coisas minas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olha aí como crescem os lírios. Não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno. Quanto mais a voz, homem de pequena fé. Então, tenha fé em Deus. Deus está exortando aqui para que eu e você tenhamos fé nele. Porque Ele cuida. Ele zela. Ele segura pela minha mão, pela sua mão. Se você está precisando de algo, Ele diz o que na tua palavra? Na palavra dele, né? O que a gente pede, pedi e vos darei. Agora, saiba pedir. Porque o que pede, com fé, recebe. E aquele que não sabe pedir, não vai receber, porque vai pedir o quê? Não vai pedir bem, né? Aqui, eu amo essa passagem bíblica. Parabéns pelo tema. A gente está amando. Glória a Deus, fato. Então, vai recebendo aí. Aí diz, portanto, não fiquem preocupados se terem o que comer e o que beber. Porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisa dela. Então, gente, Deus, antes de fazer o mundo, antes de fazer a gente retificando, Ele tinha provisão. Deus fez, construiu o mundo em seis dias. No século, Ele descansou. Então, nos primeiros dias, Ele fez o quê? A provisão. E no sexto dia, Ele fez o homem. Ou seja, teve a provisão antes. Então, sempre vai ter a provisão de Deus pra mim e pra você. Então, Ele diz o seguinte. Antes de buscar o seu reino, essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas. Olha aqui. Eita. É pra mim e pra você. Porque a primeira palavra é pra mim. Não temas, Ele diz aqui. Não temas, pequeno rebanho. Porque é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dá esmolas. Fazei bolsas que não envelhecem. Tesouro no céu que jamais acabe. Onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Eita, glória a Deus. Então, gente, receba essa palavra maravilhosa que Deus tá dando aqui pra mim e pra você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E você não fique preocupado. Não fique ansioso. Porque você vale muito mais. Procurei primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Procure acrescentar para o reino. Trazer para o reino. Para a sua vida espiritual. Lógico que Deus quer que você prospere. Deus quer que você avance. Mas busque primeiro nele. Pra que ele possa satisfazer os desejos do seu coração. E quando você vai primeiro a ele, ele vem a você. Abra seu coração. Fique na presença dele. Ele vai te dar direção. Vai te dar força. Vai te dar fôlego. Vai te direcionar. Vai te capacitar. Se você tá precisando de força, ele dá força hoje a você. A sabedoria, a palavra de Deus diz. Todos. Ele não diz meu filho, não. Todos que querem sabedoria, eu vos peço que eu vos será dado. Então, ele dá sabedoria pra mim. Dá sabedoria pra você. Baixa você pedir. Agora, peça com fé. Não peça duvidando. Porque aquele que duvida, nada recebe. E insista. Insista. Persiga. Tenha objetivos claros. Tenha uma meta clara. Não fique ansioso com nada. Porque Deus é aquele que sempre vai prover. Olha aí, Nando. Seja bem-vindo, meu amigo. Que coisa maravilhosa. Arrastou aqui finalizando. Ós. Ós. Ós, grande mestre. Então, não fique preocupado. Não fique ansioso por nada nesse mundo. Apresente a Deus. Ele vai suprir os desejos do seu coração. Lógico que você vai fazer a sua parte. Não vai ficar esperando o anjo chegar pra prover, não. Porque é você. Aquilo que você tem que fazer. Deus não vai descer do trono pra fazer, não. Ele capacitou a mim e a você com dons e talentos. Pra que a gente faça as coisas, pra que a gente estude, pra que a gente trabalhe, pra que a gente exercite, pra que a gente faça aquilo que seja algo que vai fazer a diferença na vida das outras pessoas. Então, cumpre a mim e a você fazer. Qual o seu propósito de vida? Por que você está aqui? Por que você quer atingir tal meta? Qual o seu planejamento? Qual o seu objetivo? Cuidado nas distrações. Cuidado nos pensamentos negativos. Cuidado nas críticas. Cuidado em pessoas que querem roubar os teus sonhos. Cuidado em certas amizades. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, vigiai, vigiai e orai. Mas agi, agi. Olhe para o alvo, olhe para o alvo. Esqueça as coisas, esqueça as decepções. Perdoe. Siga, prossiga. Adiante, vá lá. Planeje. Execute. Tenha clareza de que você é, de quem você é filho, que você tem uma herança. Saiba quais são as suas fragilidades, quais não saem. Saiba quais são as suas qualidades, a que te fortalece, a que você é bom. E aí começa a aprimorar aquilo que você é bom. E você vai conquistar. Tudo depende de você. Se você desistir, você não consegue. Mas se você perseverar, você vai conseguir. Vai ter a coroa da vitória. Porque o reino de Deus é com justiça, né? Minha vida mudou. E você faz parte disso. Grato sempre. Obrigada, Nando. Glória a Deus. Fico feliz pelo seu testemunho aqui. Que edifica tanto a minha vida. E também das pessoas que estão aqui nesse momento, né? Dando o seu tempo. Então, gente, essa foi a palavra que eu trouxe pra você, né? Tenha foco. Tenha uma meta. Tenha clareza. Planeje. Execute. Priorize. Saia das distrações. Porque as distrações vão tirar o seu foco. Você vai ficar cansado. Você vai ficar desanimado. Você vai se decepcionar. Olha aí, que belo testemunho. Além disso, vai trazer ansiedade. Porque você não tá chegando onde você deveria chegar. E os questionamentos vão começar a surgir. E aí vai vir um medo. Que é o ladrão da alegria. E o ladrão da alegria, ele vai te paralisar o medo. Porque aí você não vai gerar o movimento. Obrigada, Fátima. Te admiro muito. E não gerando o movimento, você vai ficar inerte. E a água parada, ela não produz nada bom. Então, a água tem que ter movimento. A água tem que fluir. Os rios fluem. E que haja vida na sua vida. Que haja um fluir de Deus na sua vida. Que haja um fôlego novo na sua vida. Que haja um novo horizonte. E que você possa perseguir os seus objetivos. Fique com o seu direcionamento no foco. E direto ao seu alvo. Que é o seu objetivo. Pra que você tenha sucesso. Prosperidade, ó. Eita, quando crescer, quero ser igual a você. Obrigada, Nando. Olha aí, minha vida mudou e faz parte disso. Gratidão sempre. Eu que agradeço pelo carinho. Principalmente pela confiança. Por ter ido ali fazer a palestra. Junto com grandes mestres. Isso é uma honra. Pra mim, estou sempre à disposição. Então, gente. Um cheiro no coração. Beijo, César, Fará. Débora. Todos que estiveram aqui junto conosco. Muita gente. Adri aqui. Adri Carla também. Bem, Aline, Aurelina, Tiago, Ramon. A turma toda aqui. Um cheiro no coração. Fica com Deus. E temos novidade próxima semana na live. Depois compartilha pra alguém que está precisando de uma palavra dessa. Foco versus ansiedade. Você quer ficar com ansiedade ou com medo? Fique com fé. Fé em Deus. Foco e fé. F, F. E tenha a vitória certa. Um cheiro no coração. Fica com Deus. E foco na missão. Que aí você vai ter sucesso. Um cheiro, Fátima. Tchau, Débora. Tchau, Nando. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.